E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de BattleTech. Antes da gente começar o episódio, eu quero dar uma olhada só num detalhezinho rapidinho aqui, refit. Pode ser qualquer mech, a gente não vai fazer refit, eu só quero ver se tem um item aqui. Equipe? É, ele tá aqui e ele ainda tá bugado, tá? É bom, pelo menos ele não tá deletando o item, pra mim já é uma vitória. Depois eu tento resolver isso com mais calma. Tá, dito isso, Argo, Flashpoint, e vamos começar Succession. Eu tô lendo pra explicar. Tá, basicamente é o seguinte. O cara tá aqui no planeta porque ele quer fazer alguma coisa pra ganhar o apoio político de uma mulher. Tá, uma dignatária. É só isso. Essa Lady Helen Coulan. Então ela tá passando por alguns problemas com mercenários e ela precisa de assistência mercenária pra resolver. Tá, então basicamente ele tá contratando a gente pra ser as putinhas dela. O tipo de trabalho que eu não gosto de fazer, mas vamos lá. E essa aqui é a criança que a gente tem que virar a putinha. blá 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 blá. Agora ela não falou o que ela quer, ela só ficou pondo... Olha, eu sou a pica ejaculante das galáxias. Você já cansou de ouvir o que eu tenho a dizer? Hã? Não, pera aí, então eu vou falar mais um pouco. É mais ou menos o que ela tá fazendo. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Aparentemente a mulherzinha que a gente tá caçando, essa Yuetu aqui... Eu nem vou tentar pronunciar isso de novo, vocês deram sorte que escapou. Essa coisa de nome estranho e aparentemente ela criou algum trauma psicológico no filho. No mínimo deve ter dado fora no filho dela, ela tá... Butchurch. Basicamente ela podia ter explicado tudo, eu vou resumir tudo o que eles falaram até agora. Olha, eu quero que você caça essa Yuetu e mate ela. Pronto, todo o resto que ela falou ali é irrelevante. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Tá, basicamente é isso mesmo, é só matar ela e ela tem alguns mercenários ajudando. Pronto, é isso. Então, vamos embora. Deve ter alguma plot twist no meio da missão que nós vamos descobrir do jeito difícil. Tá. Então, vamos lá. Succession. Negotiate. Missão de assassinate. Padrão. Full salvage. 75 tons é o nosso peso do amor. Então, vamos fazer uma lence de 75 tons. Então, vamos começar pelos musts aqui. O Wolverine, para dar target para a gente. O Lauro, com certeza. Cadê o Katanas Putas? O Katapult. E agora a gente tem que escolher se a gente quer o Black Hawk ou o Dervish. Tá, porque o resto é tudo pesado demais. E eu acho que o Black Hawk nessa lence aqui vai fazer melhor os serviços, tá? Então, vamos escolher as vítimas aqui. Beleza? Então, a gente vai colocar o Vanguard no Black Hawk. A gente vai colocar o Abomination no Wolverine. O Wolverine ainda é um mech experimental, então eu quero ter um piloto decente nele. O que mais? Na verdade, eu vou trocar os dois, tá? No Katapult. Como essa missão aqui, a gente tem piloto sobrando, eu vou pôr o Dio no Lauro. E eu vou colocar o Pla Pla no Katapult, tá? Só para melhorar um pouco a armadura do Katapult. Beleza? Eu estou com um pouquinho de medinho de a gente precisar da armadura dele. Não sei se o Lauro vai aguentar tancar tudo sozinho. Beleza? Tonelagem máxima é 240 tons e a gente passou isso. É, a gente passou os 240, o que complica um pouco as coisas. Então, não vai ser o Black Hawk que vai vir com a gente. Vamos ver se o Dervish dá. Não, o Dervish ainda é muito pesado. Phoenix Hawk? Phoenix Hawk dá. Tá. Não gostei muito disso, não. Deixa eu fazer um outro setup, que é esse e esse. Se isso aqui der, a gente vai com ele. Não, muito pesado ainda. É, tá. Então vai ter que ser isso mesmo. Phoenix Hawk e Titio Katapult. Opções. Tirar o Lauro, o Paul Dervish e o Black Hawk? Não, eu prefiro o Lauro. Tá? Então aqui a gente vai mudar um pouquinho a estratégia. Eu vou deixar o Vanguard no Phoenix Hawk e vou pôr o Abomination no Wolverine, tá? Porque, de novo, o Phoenix Hawk é quem tá menos protegido dos dois aqui. Esse mech aqui é praticamente invisível, esse nem tanto. Tô feliz com esse setup? Não muito. Mas é o que tem pra hoje. Então, loading e eu vejo vocês depois do loading. Basicamente, o nosso alvo tá num Orion. Fora isso, não tem nada de especial, tá? Vambora. Olha só, aparentemente ela é a matadora de solteiros aqui, né? Tem mais de 100 mortes. Eu nem sei quantos mechs a gente mandou. Basicamente ela tá avisando a gente, aquele bom aviso de sempre. Vira as costas e vaza eu te mato, tá? Então, nem vou perder tempo com isso. O que é esse Waypoint aqui? Aqui são os reforços. E aqui é a companhia dela. E os mercenários estão aqui. Deixa eu ver aqui qual que é o melhor acessamento. Eu acho que a gente vim pra esse canto, fritar eles aqui embaixo do High Ground, de virar as costas e matar esses caras, tá? Vamos tentar fazer isso. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. É o Wolverine ficou legal desse jeito, tá? Ele vai ficar com o max de evidência. Então, três, seis, sete, oito. Beleza, tá perfeito. Certo. Deixa eu contar a quadradinha direita aqui, que eu sou meio cego. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso mesmo, tá, gente? O Wolverine ficou certo desse jeito. A gente acertou de primeira aí. Perfeito. Tá, como eu falei pra vocês, você pode até ter nove, mas o jogo só considera oito de evasão, então é gimmick ter mais do que isso. Beleza? Tem quatro max ali. Qual que é o peso deles? Cinco, 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 três, cinco, trinta, ok. Puxa over. Você vai dar reserve? Pegar o Bominix. Spotar eles. Vamos ver quem que a gente quer pegar pra Cristo aqui primeiro. Wolverine, Dervish, Panther e Urbi. O que esse Dervish tem? Nada muito perigoso. O Urbi tá de AC-10. Mas você é perigoso, porque você tem muita arma que acerta fácil. E você, apesar de ter PPC, não é perigoso, tá? Bom, se bem que a gente tem tiro nas costas dele, né? Acho que era uma boa a gente começar por aí. Tá, então vamos lá. Eu desmarquei o ácido e não percebi? Ou ele não atirou e eu tô dormindo aqui? Ah... Ah, tá. Tava fora do range e eu não percebi. Tá, ignora. Misplay meu. Vão guarde? Por que a gente não vai ter range pra fazer nada de construtivo na traseira daquele panter? Não descenta a cabeça não, que o catapult dá um jeitinho. Fritar o Dervish aqui. Vamos lá, plá, plá. Vamos ver o que nós vamos fazer. Artemis não vai adiantar nada contra ele, tá? Eu vou dar sprint aqui só pra gente poder se mover. Ou eu pulo, peraí. Não, vai ter que ser sprint mesmo. Então vamos trocar pra FTL. E vamos fritar as costas do panter aqui. Pronto, panter down. Tiramos o PPC da jogada. Então vamos lá, pegar o D. Parou. Copy isso. Beleza? A evasão desse lá o Hulk Delícia ficou agora. Esse é um mechão pesado. A gente tava batendo o Wolverine, né? Isso. Wolverine. Então a gente quer virar nele. Vamos ver se a gente tá ao alcance pros SMRs e temos. E vamos fritar os Infernos. Beleza? Pau nele. Ei, ei. O que você quer? O Vanguard tem que dar reserve. É porque ele é o MEC, uma categoria mais leve. Ele tem bônus de iniciativa. Pegar o Abomination. O Abomination tem esse pilot, então perfeito. Vamos atirar aqui. Pusemos na arca o tag, agora a gente vai mover ele. Vou colocar ele de cara. O que você quer? A filha da mãe saiu do view range. Filha da mãe! Vamos ver se o Phoenix Rock consegue ver ele de algum outro lugar. Consegue aqui? Aqui ele vê? Na teoria vê, ele só não tem range para atirar. Então vamos pôr ele aqui. Vamos fritar o Dervish! Vamos dar um Precision Strike, Se acertar tudo no CT, tem uma chance boa de matar. Ou a gente pode ir cabeça. Vão cabeça. Vai, sei lá. Não, precisa acertar três. Eu estou fazendo de outilha. CT mesmo. Tirou a armadura do CT dele, já é alguma coisa. Pegou o Plá Plá? Sim, comandante. O Plá Plá, o Sprint do Amor aqui. Então, vamos fritar o Wolverine. Beleza, o 88 está bom para mim. Eu só quero ir com a armadura do CT. Enfilei um pouco de dano pesado. O Stream Heat Sink dele. Ele está com o Double Heat Sink, esse Wolverine. Então, nem adianta que a gente não vai conseguir cozinhar ele vivo. Não com as armas que a gente está, pelo menos. Aí, o Dio. Vou pular ele. Só para pôr o máximo de evasão possível. Eu vou virar as costas dele de propósito. Deixar ele levar o dano nas costas, se alguém decidir que é uma boa ideia atirar nele. Aí, aqui, o Dervish. Vamos trocar para a Missile normal. Está certo para aumentar o máximo a chance de pegar CT. E bala. Eu queria muito pegar a Missile Thundem, mas não está aparecendo para dropar. O Missile Thundem faz dano crítico quando o alvo está aberto. É a munição que ele já está usando nesse alvo. Isso aí soou como Storm. Ok, agora está funcionando. Beleza. Pegar o Vanguard. Vamos mover ele. Com um jump, talvez. É, pular ele lá embaixo não é uma boa ideia. Ok, pode ser aqui. E vamos ver se a gente acaba de matar o Dervish. O CT dele. E bala. Morto. Adoro pulso e laser com o Improved Call Shot. Tão bom. Abomination. Qual o plano? Você é o quê? Thunderbolt. Inferno, Inferno, Swarm. É, a gente sabe agora quem está jogando Swarm na gente. Eu vou mover ele aqui no aberto mesmo. Vida louca. Vamos fritar esse carinha aqui. Se tudo der certo. Bala nele. Ok. Pegar o Pla Pla. Mover ele para cá. Pegar o Light Care. Vamos trocar para a munição Dead Fire. Dar um Precision Strike. Mirar na lateral. E bala. Pronto, tiramos os Thunderbolts da ação. Pegar o Dio. O Dio, vamos só dar um Move para cá mesmo. E manter a bala aqui no Wolverine. Eu vou trocar para o Míssel SRM se tiver ao alcance. Não, não tem. Então vai ser LRM normal mesmo. Balo. A gente abriu o CTD. A gente abriu o CTD. OU. Eu acabo de descer o meu café e eu estou louco. Bem, parece que eles sabem o que estão fazendo. Ok, tudo suorna isso aí. Beleza, o herb errou. Vamos começar com o Vanguard. Vamos pular ele para longe um pouco. Aqui eu não vou dar Focus Fire não, eu vou porque senão ele não vai morrer. Precision Strike, CT e bala. Está morto. Ok. Cadê a Bomination? Sim, Commander. Vamos lá, sprint. Não era exatamente esse ângulo que eu queria. Agora sim. Como quiser. Vamos descobrir quem está usando esses Swarms aí e vamos fazer algo sobre isso. Você não é ameaça. Você é o alvo. Você é perigoso, mas não para esse mech. Então, aqui. Beleza, é só pregar bala. A gente tem armadura para tancar a Machine Gun a vida inteira. Preocupa não. O que é, Commander? O que é, Commander? Vamos mover ele. Não. Sprint. Não. 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 Tá bom, nem queria mesmo. Vamos a Artemis. Então, só mover mesmo. Pôr ele aqui. Vamos fritar Brutus. E que Deus tenha piedade da nossa alma. Não vai matar de jeito nenhum. Eu vou ficar impressionado se você me matar. É o que abriu a lateral dele, mas foi só um mísse. Foi só oito mísseis na verdade. Deixar o catapulte apanhar um pouquinho. É bom que alivia para o Phoenix Hawk. Então, vamos lá. Tio Dio, você tem uma missão na sua vida. Que não é esse herb. Jump. Não. Sprint mesmo. Não. Não. Também não. O cara simplesmente se enfiou na porcaria de um buraquinho que nem Cristo tira, né? Bom, então já que a gente vai ficar no fogo indireto de qualquer forma, eu acho que de qualquer jeito. Tá um sprint. Vamos ver se os MMLs vão fazer o serviço. Duvido, mas não custa nada. Bala neles. Fez. Ó, louco. Tô impressionado. Não achei que a gente ia matar esse daí agora, não. Vamos fazer isso, galera. Beleza. O Vanguardia Reserve. Abomination. Como eu posso ajudar? Abomination, a gente vai dar um pisão do amor aqui nesse tanque. Tá. Isso aí vai aproveitar pra esfriar aí. Pronto. Ok. A gente não pôs o debuff de ácido, mas o dano melee mais do que compensa. Boa tentativa, Herbie. Pegar o Vanguardia agora. Vamos tirar ele do line of sight desse Herbie porque não vamos ganhar nada com isso. Vamos ver ele pra cá. Ok. Vamos lá. Precisa? Talvez. Qual que é a chance? 39? Vai. 39 é melhor do que zero. A gente abriu ela. Mas, infelizmente, não foi o suficiente. Tá. O catapulte é de boa de armadura. A gente deixou ele bem blindado pra aguentar esses tiros. Sim. Então, aqui. Vamos só dar um passinho pra pôr algum de evasão nela. Aqui. E 31 de vida, a gente quase matou ele. Ok. Usar Artemis mesmo, porque a Artemis espalha pra caramba os mísseis. Não foi o suficiente pra variar. A gente acabou abrindo a lateral dela de qualquer jeito. Não adiantou nada aquele call shot que eu dei. Vamos ver ele aqui. A gente consegue atirar esse RM? Consegue. Vamos atirar esse RM Inferno porque isso aí é um veículo, faz mais dano. Só pra caso o PPC resolva exato, atirar na bunda dele e a gente vai garantir que a gente vai matar. Pronto. Agora falta esse veículo, o Herbie, e o que quer que seja que esteja lá, que é a Commander. Deve estar no Thunderbolt pelos LM15. Ah, você pode dar reserva. Pegar o Vanguard. Não, cacete. Abomination, disse. Não, vocês ouviram Vanguard. Eu não falei Vanguard. Vamos dar um pisão nele. Uma só. Pegou a traseira. Estou super satisfeito com esse Wolverine. Ficou muito legalzinho esse Mac. Estou no Clonica. O que você quer? Agora a gente tem um Herbie pra matar. Vamos fazer algumas decisões ruins em cima. Não importa onde acertar, são bons hits. A gente não dá a mínima pra esse Herbie, eu tenho um guardado na garagem. Sim? O que eu posso lhe fazer? No movimento. Então, vamos lá. Artemis mesmo, para fazer o max damage possível. Pobre Herbie. Não está tendo um dia feliz. Um bom hito naquela. Um bom hito. Um bom hito. Trocar o míssel primeiro. Vamos lá. Só fritar os MML. Engage o target. Está morto. Target neutralizado. Agora só tem uma comandante que não se pronuncia o nome. E ela está aqui no fundo em algum lugar. É, por aí mais ou menos. Então, vamos lá. Sprint. Tudo bem. Vamos lá. É, eu vou fazer. Um pedaço de cacete. Vamos fazer algumas decisões boas em alta velocidade. Pegar o Abomination. Tranquilo. Vamos dar Tag, Target e Acid nela. A gente errou o Tag e o Narc. Tem problema. Pelo menos o Acid acertou. Puxar o catapult. Eu não vou dar Run ou qualquer outra coisa com ela. Para não tirar... Ou ele. Para não tirar o máximo de chance de acerto. Que já, de novo, não vai ser boa. Então, aqui vamos apelar para o Swarm. Eu acho estranho aparecer esses sets. Às vezes eu ainda acho que isso é erro da End. Tipo, não tem como numericamente, falando, aparecer esse set de Dun. Tipo, não bate com absolutamente nada que está na descrição do item. E às vezes aparece. Então, para mim é a End literalmente não conseguindo computar direito as coisas. Então, beleza. Pau aqui. O Ryan não é um mech bom, tá gente? Antes que vocês pensem. Ele é um mech bem medíocre. O que você quer? Vamos lá. Precision Strike. Vocês já sabem o rolê. CT. É, foi meio... All over the place, mas tudo bem. Gomination. Abomination. Mover. Lightning, rápido. Ok, vou fritar ele também. A gente acertou o tag. Abomination está um monstrinho com esse filho da mãe. Não é honrar que... Full speed, no chute, got it. Mech destruído. Estou fora do LRM. Eu subestimei você, comandante. Você é muito melhor do que o último assassino que a minha mãe mandou atrás de mim. Espera, a sua mãe? Ela não disse pra você? Eu acho que eu não estou surpreso. Se você me der a cortesia de um parley... Parley? O que é parley em português? Alguém sabe? Eu de verdade não sei. Parley é um negócio que era famoso na época dos piratas. É tipo um cessar-fogo pra negociar termos. Tipo assim, você vai lá, conversa com a pessoa, ninguém atira em ninguém. Acabou a conversa, vai cada um pro seu canto e segue a decisão que foi tomada lá, entendeu? Tipo uma conversa neutra. Então ele vai dizer pra gente o que a gente se arrastou. Então vamos ver qual que é o plot twist. Lembra que eu falei pra vocês que ia ter batata? Sempre tem. Então vamos lá. Ok, boa XP. Estou super satisfeito com o Wolverine. Eu sei que eu estou falando isso demais, mas é porque ficou realmente bom o mech. Tá bom, aqui a gente pode pegar o R60. Não, não precisa. Não faz isso não. O Wolverine a gente já tem, não precisa de dois. O Dervish. Bom, o Dervish é sempre bom. O Dervish é um mech que você nunca tem Dervish demais. Minto, Vanguard. Você pode ser só oito, aí eu sei. Aí você pode fazer feats diferentes com mais animação, alegria. Estou vendo que eu vou acabar pegando aqui o IPC. Thunderbolt, Case, Core, TTS e Energy. TTS e Energy é interessante. Ele é Hermes Swarm, provavelmente eu vou pegar, se não tiver um Ácido perdido aqui. É. Tá, é a última munição aqui, vai ser um Swarm. Beleza? Confirmar. O que vier de mech é lucro. Beleza, pegamos o Dervish e o Wolverine. Eram os dois bons que tinham ali no meio. Pegamos o PPC. Um Thunderbolt que não serve pra nada. Pegamos o TTS indirect, que a gente já tem uns cinco desses. Continue. É engraçado de ver o tanto que é diferente. Os itens que você pega, dependendo de contra quem você está lutando. Quando eu estava lutando contra o Clão Wolf, o que você mais pega é TTS de Breaching Shot. É tipo, cada missão você pega cinco desses. E... TTS de Missile é comum. O indirect é mega raro, por exemplo. Então, ele vai virando o que você pega, dependendo de contra quem você está lutando. É, fez bem falar comigo, comandante. Os últimos assassinos que ela teve que lidar, ou ele, foram bem menos corteses. Então, basicamente, esse aqui é o filho ou a filha. É filha, né? É filha. É a filha dela, tá? Da mulher que contratou a gente. Você tem prova disso ou é só pra pegar a sua palavra? Aí ela está mandando a prova, tá? Aí a Sumari está falando que é verdade. E o... Além desse mercenário dela, tem um MRB, tá? MRB é Mercenary Review Board, isso. O que é... Basicamente é o seguinte. O jeito que os mercenários operam no universo do BattleTech, tem um órgão que toda vez que alguém faz uma missão, o cara vota lá pra você e fala, olha, a missão foi aceita, a missão foi cumprida, ele fez ela com maestria, fez ela mal, e por aí vai nisso, vai subindo o seu rating, como uma companhia mercenário. A delas é uma companhia que tem rating perfeito, nunca fizeram merda, tá? Aí estou falando que sim que ela colocou o prêmio na cabeça, só que pra não culpar a mãe dele, que ele, a mãe dela, porque... Bom, de novo, a gente está em 2020, tá? Esse negócio de sexo é relativo. Então eu posso chamar de ele e vocês não podem me culpar, senão eu processo vocês por sexismo. É... Joração BBB tem que servir pra alguma coisa. Voltando, voltando, esquece que eu falei alguma coisa. Então, beleza. Estou falando que a mãe não está bem? Ela faz o máximo que ela pode pra disfarçar a condição, mas a mente dela não é mais o que costumava ser. Tá interessante a história agora. Blá, blá, blá. Está falando que a mãe dela é pica das galáxias. Só que aparentemente ela está sofrendo de demência, ela está nos primeiros estágios de demência. Sério, assim, tem um amigo meu que a mãe dele está passando por isso. Cara, sério. É o inferno na terra, literalmente, sabe? Eu achava que doença tipo você ter esclerose lateral assimétrica era uma merda, você ter Parkinson era uma merda, câncer era uma merda. É nada perto, tá? Sem brincadeira. Assim, é o céu ter essas doenças perto do que é ter demência. Tipo, acho que realmente o bem mais precioso que uma pessoa pode ter é a mente mesmo, sabe? Tipo, quando a pessoa perde a mente, ela perde tudo, assim, sabe? Tipo, e é foda porque você vai fazer o quê, sabe? Então, paciência. Continuando. Eu não gosto de falar dessas coisas. Blá, blá, blá. Então, estou falando que o irmão dela, que é mauzão, ele não perdeu tempo transformando a condição da mãe dela em vantagem para ele. E o cara é, basicamente, a encarnação do mal. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Aí está falando, a gente vai perguntar para ela, né? A gente não está aqui por conta da sua mãe, né? Foi o teu irmão que manipulou para mandar a gente aqui, não é? E ela está falando que, naturalmente, se ela morrer, o irmão dela vira o herdeiro do trono. E está falando que isso é uma coisa horrível, tanto personal para ela, né? Pessoal, desculpa, a palavra em inglês é personal. Tanto pessoal para ela quanto para o povo do planeta. Basicamente, o cara é um tirano, tá? Vamos resumir assim. Estou falando que se a gente não cumprir tal contrato, vai danificar a nossa reputação com a House Curita. Como se eu me importasse. Blá, blá, blá. Blá, blá. Eu estou falando que se matar o irmão dela, a situação ia ser bem diferente. Que a mãe dela pode estar maluca, mas ela sabe que, se não tiver nenhum herdeiro, acaba o reinado. Então, ela não está tão fora de si ainda para não ver isso. E ela está falando o seguinte, que se a gente ajudar ela, ela não pode prometer que o Reynold, que é aquele primeiro carinha que a gente falou, que é o que pediu para a gente ajudar a mãe dela, vai ter o suporte de imediato. Mas ela está prometendo que, no longo termo, ele vai ter a lealdade dela até o dia que ela morrer. Que, honestamente, eu acho que é uma boa troca. Então, agora a gente tem aquela decisão moral. A gente tem três decisões. Então, vamos lá. Então, vamos ver quais são as decisões. A gente pode decidir matar o irmão dela. Então, ok. A gente vai cuidar do seu irmão para você. Mas, quando o deed, o feito, estiver pronto, acabado, é melhor você manter a sua palavra. Tá certo? A outra. A gente não quebra os nossos contratos. Então, a gente vai continuar na missão para assassinar ela. Então, a outra decisão é abandonar o Flash Point, que nesse momento você não quer matar nenhum dos dois e abandonar o contrato. Então, aqui é o seguinte. Nessa situação, mesmo que eu fosse o Pudim de Morango, eu ainda mataria o irmão dela. Só que por motivos diferentes. O Pudim de Morango ia fazer isso para ganhar ela no poder e ela ser eternamente grata. E ela está devendo para a gente. E lembra, a gente ganhou dela em combate. Não é como se a gente não pudesse fazer isso de novo. E o motivo do Bruno, o detonadista aqui, fazendo isso é porque, sério, eu detesto gente que faz backstab. Tipo, apunhala nas costas. Isso é uma das coisas que mais me deixa puto no mundo. E, nossa, eu sou assim. Eu não importo do cara ser um tirano, um filho da puta, um cuzão. Todos os palavrões que vocês querem pôr aqui que vai desmonetizar meu vídeo. Mas, desde que o cara seja sincero. Se ele fala assim, ó. Eu vim aqui para te matar porque eu não gosto de você. Beleza. Eu posso não gostar do cara, mas eu vou respeitar ele. Agora, quando o cara fala. Não, que isso, amiguinho. Vi, eu sou seu amigo. Jamais faria isso com você. Na hora que eu viro as costas, ele puxa a doze e atira na minha nuca. Esse cara está fudido comigo. Eu saio do meu caminho para ferrar com ele. Esse é o jeito que eu funciono. Então, é por esse motivo que eu vou ajudar ela. E o pudim de morango aprova-se. Eu gostei do replay velho das flashpoints. Tipo, para você fazer todos os outcome exclusivos, você precisa gerar o jogo pelo menos duas vezes. Isso é uma decisão sábia da Paradox, na minha opinião. Eles acertaram a mão disso aqui. E era a minha maior reclamação, fora a engine, do jogo Vanilla. Não importa o que você decidisse, o caminho e as soluções eram o mesmo. Aqui, as suas decisões importam. Sabe? Isso é um negócio que um jogo desse aqui tem que ter. Ok? Então, ela está falando que a gente fez as coisas certas e que a gente não vai se arrepender. Basicamente é isso. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Quais Mac Repairs? A gente não tem nenhum Mac Repair para fazer. Você tem? Eu destruí alguma coisa nos nossos Macs no processo. Espera aí. É para variar, eles estão usando drogas pesadas. Eu tinha certeza que não tinha estragado nada. Porém, era isso por hoje, tá, gente? Eu sei que o episódio ficou curtinho hoje, mas se eu começar até Flashpoint, é uma hora e meia de episódio. Eu prometi que eu ia fazer de tudo para evitar isso, tá? Então, próximo episódio, a gente faz Succession Parte 2. Para mim, vai ser outro dia. E acredite, eu também estou curioso para saber a história. Eu também vou ter que esperar até amanhã cedo para gravar, porque já são 7 horas da noite e eu estou desde as 6 da manhã aqui. Então, obrigado pela audiência de vocês. Aquele abraço e até mais. Tchau. Tchau.